Olá! Eu sou o Felipe Neto, e bem-vindo pra mais um... Felipe Neto, joga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! Foi rápido essa introdução. Pois. Broforce, que isso? Broforce é um jogo onde você tem força pra controlar os bros. Ok, vamos jogar então. Tô ansioso. É você que joga. Vai ser... se inscreve no canal, hein. É. Deixa seu like aqui nesse vídeo já. Quero ver já a chuva de like. Deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de baixar meu aplicativo. Meu Deus! Ah, é o Lucas. Dá licença! Eu queria muito mostrar o Lucas. Eu não... Só que ele tá de cueca. Ai, eu sou o Jacaré Neto! Erroooou! Erro... Ai, acertou! Ai, chega! Chega! Vambora! É um dinossauro, não um jacaré! O que que eu vou fazer? Você vai controlar... ali, você já tá dando ele quadro de pincelado. Mas o que que os botões fazem? Eu não sei, eu não joguei. Tu não jogou? Tu botou um jogo pra jogar que você não jogou? Sim, mas eu já vi ele. É muito legal. Olha quem que você tá jogando. Eu sou o Rambo? É! Como é que atira? É Z. Eita, Z atira. Tem bomba e tem fada também. Já morreu. Ah, morreu? Morreu. Que sacanagem! Vai, Rambo! Bora! E olha... Ele escala, Bruno! Ele escala com a faca! Olha a faca! Vai! Tem inimigos. Onde? Lá em cima, você não viu? Tem inimigo lá em cima? Não, não tem inimigo não. Save, ó. Save! Peraí, Bruno. Eu quero chegar aqui embaixo. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não tem nada aí, Felipe. Tem morte. Vai! Eu acho, eu não sei. Não lembro. Não morreu. Bruno! Morreu. Volta tudo. Ah, não. Bora, Rambo. Bora, Rambo. Bora. Por que que fica aparecendo bandeirinha dos Estados Unidos? Porque você está conquistando território. Ali, cara. Que que é isso aqui? Liberta alguém aí, ó. Ih! Que isso? Ó! Bromando! Ele entrou na batalha, agora eu vou poder contratar ele também? Sim! Sim! Ih, agora eu sou ele! É o Arnold Schwarzenegger! É! Entendeu como funciona? Caraca, ele dá um tiro muito bolado. Agora tu ganha uma vida. Peraí, esse é inimigo? É. Matei! Morreu, palhaço! Toma! Ai, tomei tiro! Entendeu como é que funciona? Entendi, entendi. Eu sou o Arnold Schwarzenegger. É, mas o Rambo morreu. Sylvester Stallone. Eita! Ih! Caraca, que que eu fiz? Ali, ó. E agora? Ah, tá ali, ó. Tem um demônio ali, Bruno. Tem um demônio empresário. Eita! Matei! Uh! Matei satanás! Eu matei satanás! Aqui é Jesus Cristo, é o poder do senhor! Liberou a área. Jesus humilha satanás! Tá pegando fogo, Bruno. Cuidado que tu pode morrer, eu acho. Ué, como é que eu vou sair daqui? Eu não sei. Oh! Eita! Ora, eu sou o Rambo de novo, né? Tu vai morrer aí, Felipe. Não vou morrer, Bruno. Eu jogo muito. Eu jogo muitos games. Palhaço. Pô, olha isso, cara. Ali embaixo. Save ali embaixo. Salva ali embaixo. Tem alguém aí pra você salvar. Salvei! Uh! 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 O Baracos. Quem é esse cara? Paul Crudder! Ih, esse cara eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Me certi, não é? Não, era. Ih, eu voltei a ser o Arnold Schwarzenegger. Ali, ó. Morre! Sobe ali. Caraca, tomei um tiro na cara. Iiiiiiiii. Eu tomei um tiro na fuça. Mas foi bem na cara mesmo. Voltou tudo, Bruno. Você dá uns moles, Felipe. Eita. Tipo esse. Acho que eu morri de novo, não. Ih, agora eu sou lá o cara que eu esqueci o nome. É porque tu já salvou ele. Ele tira fogo, olha! Quem que tu vai salvar agora? Ah, tu salvou o rango. Ele atira fogo. Não, viu? Ah, dá pra atirar. Ah, Bruno. Cala a boca, Bruno. Você fala umas bosta, né, Bruno? Pega o cara lá em cima. Eu quero saber quem que... Ah, não! Eu tomo um tiro e morro! Queria o quê? Ué, eu queria tomar um tiro e ficar vivo. Ah, é. Ai. Caraca, cara. O tiro do Arnold Schwarzenegger é tipo uma bazuca. É o Chuck Norris. Já é o Chuck Norris? Eu acho que é. Olha lá. Chuck Norris! Uh! Ele dá três tiros ao mesmo tempo. É isso. Você tá precisando tomar cuidado. Não vai morrer nada, rapaz. É que é Chuck Norris! Mas eu ganhei ali, ó. Tu acha que o Chuck Norris morre? Pega aí pro outro lado, Felipe. Ai, eu explodi tudo. Caraca, o que que aconteceu ali? Tão dando tiro, Bruno. Ah! Que isso, Bruno? Pega ali, salva... Calma! Jesus humilha o satanás. Aí tu pegou o insertinho de novo. Mas eu não queria perder o Chuck Norris. Mas o Chuck Norris, ele tá ali ainda. Quando tu morrer, ele volta. O que tá fazendo, Felipe? Você tá achando que isso é Tetris? Toma! Vai explodir, ó. Ih, ele sobreviveu! Ah, que vacilo! Te matou! Que eu taquei uma granada na cara dele, Bruno! Tacou a granada no chão, ele saiu correndo. Pronto. Voltei de Chuck Norris. Ah, me poupa. Aqui é Chuck Norris. Ih, como é que eu saio daqui? Ali, escadinha, cara. Não gosto de escadas. Toma! Babaca! Outra ali em cima, ó. Segura a narva. Toma! Eu sou o Chuck Norris! Ih, chegou o satanás de novo. Vou matar o satanás. Eu vou matar o satanás. Toma! Jesus humilha o satanás! Oh, oh, oh! Isso é! Vamo lá. Ih, tem um cara ali, ó. Oh, 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 oh! Uooooooou! Mano, esse jogo é o melhor jogo que eu já joguei na história dos games. Você matou ele quicando com a bomba na cabeça dele, Felipe? Mano, eu acertei a granada na russa dele. Olha isso, botei fogo no cara. Mano, eu tô muito louco, eu sou muito doido, eu sou muito bom, velho. Eu tô achando um pouquinho violento, Felipe. Não tem nada de violência, não, Bruno. O que é esse? É o Van Damme, não, é o... É o Van Damme, sim. Não, um é, cara, é o... Duro de Matar, o... Eu sei, eu sei. Nicolas Cage. Cala a boca. Bruce Willis! Bruce Willis! Eu sabia, tava te testando. Vai, Bruce Willis! Você pegou a Rachel. Ah, ele pegou a Rachel. Joey? Oi, Ross. Olha que tirombaço, cara. Adorei o Bruce Willis. Ah, mas o Chuck Norris é melhor. Não é, não. É sim, o Chuck Norris é melhor com todo mundo, ele é melhor que você, tá? Olha, Bruno, o Chuck Norris paga seu salário? Você é melhor que todo mundo. Você é melhor que o Chuck Norris e que o Bruce Willis e que... Entendi, Bruno. Eu queria muito saber se o Chuck Norris pagava seu salário. Olha, o cara está morto, mas... Toma! Aqui não há perdão. Aqui não há perdão. Ai! Acho que eu morri. Tem um barril. Eu morri. Com caveira. Vermelho. O pior é que eu não morri, eu me matei. Sim! Isso é o conceito básico dos games. Troca. Ele vai explodir, Felipe. Não vai explodir, não, Bruno. Ele tem dinamite no corpo. Aqui, ó. Toma, palhaço! Alice, você tem que descer, Felipe. Eu faço o que eu quiser, eu sou o Rambo. Você entende isso, que eu sou o Rambo. Se eu quiser, eu pego a sua mãe. Boa sorte. Que isso, Bruno? Sua mãe, cara. Ai, morri de novo. Não, morreu não. Morri, ó. Virei Schwarzenegger. Tu já era ele. Eu era o Rambo, idiota. Não, velho. Tu salvou o Schwarzenegger. Eu salvei e aí eu viro ele. É. Como é que tu chama ele? De Nicolas Cage. Não, tu falou agora Schwarzenegger? Schwarzenegger. Por que que você fala que nem mongoloide? Porque... Não sei. É natural. Tu acha que é maneiro fazer tipo, ah, eu falo alemão, olha, Schwarzenegger. Você pode falar, ah, eu tenho 16 milhões de inscritos no YouTube. Eu nunca falei isso. Nunca na vida eu cheguei pra alguém e falei isso. Mas deixa eu ficar orgulhoso por pelo menos algum detalhe mesmo, que eu nunca vou usar o alemão na minha vida. Não interessa, o que interessa é que eu estou ganhando muito. Eu sou muito forte, eu sou muito poderoso. É. Quero muito ver que mais personagem a gente tem, cara. Eu só tô falando é porque tu paga meu salário. Ó, vou desbloquear outro! Quem é esse? Macbrower. Ah, todos eles tem bro no nome. Macbrower. Macgyver, é o Macgyver! Grande Macgyver. Peraí, e ele atira bombas. Felipe, escuta isso. Soltou um... Ah, Bruno... Ele solta um frango! Uma dinamite enfiada, Bruno! Mas demora muito pra explodir. É, mas provavelmente se taca o frango, os inimigos vão comer. É, Bruno. Foi excelente piada essa. Não, eu tô falando sério. Não foi uma piada. Caraca, velho. Tá bom, vamos ver se é isso mesmo. Hum... Tá perdendo, né? Tá perdendo. Pô, Bruno, fica muito difícil ser seu amigo assim, sabia? Desculpa, achei que não fosse... Olha, tem um cachorro! É, então, taca o frango. Ó, viu? 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 Vai explodir, vai explodir. Vai explodir. Ele atrai os coiso, Bruno. O frango atrai os coiso. Ah, virei o coisa. Eu acho que se fosse eu, eu também... Mas eu não queria matar o Totolho. Não mata ele, só deixei ele ali, ó. O Totolho. O Totolho. É o cachorrinho. Toma, babaca. Tem várias caveiras ali, Felipe. Não importa lá, vai explodir tudo. Explode tudo. Exato. Exato, porque aí agora eu vou subir por ali, entendeu? Moleque, eu jogo. Eu jogo num nível. Eu sou o grande campeão dos games. Salva, então. Salva esse cara aí. É o Chuck Norris. Vem! Toma, apanhou, morreu, tomou tiro e é nóis. Moleque, Chuck Norris. Imagina o Chuck Norris enfrentando o demônio mesmo. O Chuck Norris enfrentando demônios, ele ia fazer... Eu não sei o que ele ia fazer. Toma! Tiro na cara! E ela atirando em mim? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Bandei a granada, acertei dois na cara e... Pooooooile! É assim... Tu decapitou o cara. É assim comigo. O grande campeão do videogame. Tem que matar todo mundo. Mata esse daqui também. Atirei no satanai. Mata esse daqui também. Por que que eu vou matar ele? Você já passa embora? Não. Não, aqui ó. Vou embora. Eu quero ser o grande campeão, é isso que importa na minha vida. O grande campeão jamais deixaria um bandido sobreviver. Mas morreu, cara. Porque quando eu saio, eles metralham tudo. Ah, tá bom. Vamo lá, vamo tacar fogo. Acho que você não é tão bom assim. Fogo! Ali, ó. Ali, 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 ali. Caraca, o cara tá na estaca. Reparou? Quem é esse? É o Blade! O Blade! É o Blade! Alguém de quadrinho! Eu vou com a espada agora! Meu Deus! Não! É, acho que ele não durou muito tempo. Ah, morre. Morre pro Blade voltar. Eu acho que ele não durou muito tempo. Pô, o Blade... Como é que volta? Agora vai começar a dar fase de novo, aí tu começa pegando ele lá. Não é. Ah, não. Ih! Mano, esse cara tá com fome mesmo, né? Olha no replay! Ih! Caraca, é tipo fome absurda, velho! Olha lá, olha lá, ó. O frango traz o cara, ele vai pra pertinho e... Vou! Por favor, seja o Blade. Não! Ai! Blade, 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 Blade. Não é. Ahhhh! Calma, cara. Vai ter Blade. Agora é o Bruce Willis. Eu gosto do Blade. O Blade é um vampiro negão, Felipe. E daí? Um vampiro negão. É a coisa mais sensacional do mundo. Ih, ah lá, lá, lá. Vai explodir, vai explodir. Eles explodem só de me olhar, Bruno. O cara me olha e explode. Pega fogo, babaca! Foooogo! 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 Ahhh, otário! Vambora, me mata que eu quero ser o Blade. Caraca, eu saí matando todo mundo agora. Ali, agora, agora, agora... Ah, não é o Blade. Ah, no Schwarzenegger, não é isso? Schwarzenegger. 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 Nossa. Caraca, mano. Ele dá um tiro. Schwarzenegger é preto. Sério? Schwarzenegger é preto? É tipo, nunca preto, tá ligado? O que que é negger? Não, não tem. Não tem explicação. É o nome dele, Fih. É o nome. Oh, I'll be back! É a mesma coisa que Schumacher. É Schumacher, que é sapateiro. Entendi. Ninguém liga. Fala, Felipe. Ninguém liga mesmo. Explode as coisas. Eu quero Blade. Mano, matar... Sério, é muito maneiro você jogar um jogo onde você morre. Agora toma, palhaço! Toma, seus otários. Vocês são tudo otários. Mata aquele dali. Eu não quero... Eu não quero porque eu vou morrer. Cara... Eu não quero morrer, Bruno. Coragem. O Rambo, de verdade? Jamais teria medo de morrer. Deixaria de matar. Isso é você que diz. Eu conheci ele. É meu brother. O Rambo jamais seria seu brother. Por quê? Você é meu brother, Rambo. Não pode ser? Ai, meu Deus. Olha lá, ele se mata, ó. Ele fica bolado e se mata, moleque. Muito louco. Mas aqui, agora... Vai no frango, vai. Isso, vai lá, faminto, seu otário. Vai morrer pela fome. Toma! É você, Bruno. Se aparecesse um frango na guerra, o Bruno ia correr atrás, óbvio. Ele ia muito atrás. Mano, eu tô adorando esse jogo. Dá pra fazer mais gameplay com ele. Eu gostei também. Oh! Uou! Uou! Peraí, gente! Vamos conversar, peraí! Eita! Tá me metralhando! Calma! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Sai de perto, sai de perto. Ai! É muita gente. Agora é muita gente. Jesus, eu vou correr. Eu vou correr. Ali o demônio. Satanás morreu, Satanás! Toma, Satanás! Agora vai morrer todo mundo. Ganhei. Agora eu quero ser... Estou a merda do jogo. Pra finalizar, tem que ter o Blade, cara. Porque o Blade dava um golpe muito irado. Você vai ficar morrendo até virar o Blade? Vou morrer até ser o Blade. Por que você não salvou esse aqui? Podia ser o Blade. Ah, é outro. Cara, o que é esse? É o Dread, cara. Do filme do Sylvester Stallone, cara. É o Sylvester Stallone. Irado. Tá, mas eu quero o Blade. Cadê o Blade, gente? Mission failed. Agora você pode pegar que vai virar outro. Pega. Blade! Bora. Olha o golpe que ele tem, moleque. Ele é muito poderoso. Ih, vem! Vem, babaca! Vem, vem! Vem! Eu sou muito fã do Blade. O Blade é... sério. É. O Blade é muito monstro. Eu quero ser o Blade. Eu quero muito. Vamos ver, Blade. Vamos. Olha isso, cara. Vou pegar eles na retag... Ei! Ei! Sai! Mano, o Blade... Morre, cão! Morri. Gostei muito do jogo, se inscreve no canal. Vamos jogar de novo? Deixa seu like. Se vocês gostarem mesmo desse jogo, deixa nos comentários se vocês querem que eu jogue mais pra desbloquear novos heróis e a gente vê quem mais vai aparecer aqui, tá? É, e o Blade. Um beijo, valeu! É nóis! Se inscreve no canal! Esse vídeo aqui. Baixa meu app, baixa meu app. É muito importante que você baixe meu app, tá bom? Não esquece baixar meu app.